A paz do Senhor, meus amados, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Sueli Culto, aonde hoje você vai ficar com uma forte profecia com o missionário Flávio. Grande escândalo em Brasília. A paz do Senhor e até aí o nosso próximo vídeo. Vigia! Porque o Brasil vai passar pela correção de Deus. O Brasil vai passar pela correção de Deus. Deus está falando, este mês ainda, este mês ainda, muitas coisas vão acontecer no Brasil. Porque está para acontecer na igreja, no governo, no céu, na terra e no mar. Uma grande, mais grande resposta de Deus. Brincaram, zombaram e os inocentes não pagarão. Os inocentes não pagarão pelas consequências do ímpio. Em nome do Senhor Jesus, está vindo dias difíceis para o Brasil, para o mundo, irmão. Está vindo dias maus aí, irmão. Está vindo dias de aflição. Está vindo dias de dor, irmão. Mas nós, servos de Deus, estamos seguros, protegidos. Nós estamos debaixo das mãos do Senhor, os que são fiéis. Quero dizer para você, se prepara, Brasil. Ponha sua vida em ordem. Está vindo dias maus aí, irmão. É tudo Bíblio. Eu não vou falar aqui nada a revelar, nada que não esteja na Bíblia. Está vindo dias maus. Eu quero mandar mais um recado aí para essas praias que recuou. Eu estou mandando um recado aqui para essas praias que recuou. Vocês vigiam para essas praias que recuou. Vocês vigiam. Deus está mandando eu dizer. Vigia vocês que estão andando relaxadamente na presença de Deus. Volta, coloca a vida no altar. Porque depois não diga que Deus não falou. Amós capítulo 3, 7. Então Deus não fará nada sem antes revelar os seus profetas.